Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade hoje, através da TV Mundo Maior, como sempre o nosso carinho, o nosso abraço, a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa e a toda a programação da TV Mundo Maior. Temos procurado falar em sequência a respeito das obras mediúnicas de Chico Xavier, sobre as obras de sua labra mediúnica desde a primeira que foi publicada, Parnaso de Alentúmulo, em 1932. Muito importante conhecermos a sequência desse trabalho porque a sequência desse trabalho nos mostra que houve um planejamento espiritual. Um planejamento espiritual que, felizmente, foi cumprido à risca por Chico Xavier e pelos espíritos amigos que, ao longo do tempo, se manifestaram por intermédio de suas faculdades. Nós já nos referimos, por exemplo, a este livro, Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, de 1935, de autoria da mãe de Chico. E quando nós falamos a respeito deste livro, Cartas de uma Morta, nós também falamos que foi um precursor das obras de André Luiz. Sem dúvida alguma, Cartas de uma Morta foi uma obra precursora das obras que André Luiz haveria de escrever mais tarde, a partir da década de 40, mais propriamente, a partir da década de 1943, quando escreveu o livro Nosso Lar, sendo publicado pela FEB, pela Federação Espírita Brasileira, em 1944. Então, estas obras obedecem a um planejamento espiritual. Obedeceram desde Parnaso de Alentúmulo, em 1932, um planejamento espiritual. Temos aqui um exemplar sem capa, todo sofrido de tanto ser lido e mexido do livro Nosso Lar. O livro Nosso Lar é um best-seller, é um livro revolucionário, é um livro revelação, porque no livro Nosso Lar, André Luiz vem levantar um pouco mais a ponta do véu e nos mostrar como é a vida além da vida, como é a vida no mundo espiritual. E ele fala a respeito de Nosso Lar, que é uma cidade, uma cidade existente na dimensão espiritual, uma cidade que foi fundada, segundo ele, por distintos portugueses desencarnados no século XVI. Vejamos bem, ao mesmo tempo que o Brasil era descoberto e os portugueses colonizavam o Brasil por terra, o espaço geográfico e espiritual do Brasil, por assim dizer, também era colonizado. Esta cidade de Nosso Lar é uma cidade modelo. Este livro, ele comporta inúmeros estudos, inúmeras abordagens que podem ser feitas a respeito deste livro. Ele não está contando apenas uma história, ele não está narrando apenas a desencarnação de André Luiz, que na Terra foi o doutor Carlos Chagas. Foi um grande benemérito, o doutor Carlos Chagas, humanista, um homem de grande cultura e que começou a escrever através de Chico Xavier, valendo-se de um pseudônimo, valendo-se do pseudônimo de André Luiz. E este livro, ele não deve ser simplesmente lido. Claro, ele pode ser lido. Pode ser lido como uma novela, como uma novela espírita, mas trata-se de um livro para ser estudado. Os capítulos são curtos, uma síntese extraordinária, cada parágrafo nos enseja muitas reflexões, muitas possibilidades ao pensamento, para que nós possamos melhor entender a vida que nos espera além desta vida. Conforme dissemos, Nosso Lar foi publicado pela Federação em 1944 e foi o primeiro de uma série. O primeiro de uma série que André Luiz, então, passaria a escrever. Ele foi convidado por Emmanuel, não sem razão, evidentemente. Emmanuel, o coordenador da tarefa mediúnica de Chico Xavier, desde os primórdios, espíritos ligados desde muitas existências, Emanuel convidou André Luiz para que André Luiz escrevesse, através de Chico Xavier, tendo como motivo as suas experiências de espírito recém-desencarnado e nos trouxesse notícias do mundo espiritual. Interessante, antes de falarmos alguma coisa sobre este livro, Nosso Lar, nós gostaríamos também de colocar em destaque um livro póstumo de autoria de Chico Xavier, Um livro que foi publicado pela Vinha de Luz, serviço editorial lá de Belo Horizonte, Cementeira de Luz. Está aqui este livro, pelo espírito de Néio Lúcio. Néio Lúcio escreveu Jesus no Lar, Alvorada Cristã. Néio Lúcio é o pseudônimo de Artur Joviano. Artur Joviano foi um professor, foi um pedagogo, pai do doutor Rômulo Joviano, que mais tarde seria patrão de Chico Xavier na fazenda, seria o chefe de Chico Xavier na fazenda Modelo. Este livro é um livro muito volumoso, é um livro de quase 700 páginas. Estas mensagens são muito instrutivas, belíssimas, ilustrativas, esclarecedoras. Estas mensagens, elas eram recebidas por Chico Xavier no culto do Evangelho no Lar, que era realizado na casa do doutor Rômulo e sua esposa, na Companhia dos Filhos, dentre os quais Wanda Amorim Joviano. Wanda Joviano arquivou essas mensagens, guardou essas mensagens com muito carinho, durante décadas, e após a desencarnação de Chico Xavier, este livro foi publicado. E é um livro que nos esclarece, nos esclarece muito, porque, vejamos bem, nós temos mensagens aqui recebidas por Chico Xavier desde 1935, ou seja, desde quando ele psicografou cartas de uma morta. Ele estava com 25 anos de idade, mensagens de 1935 até 1949. São 15 anos. Mensagens recebidas semanalmente, falando sobre os mais diversos assuntos. E aqui existe uma mensagem que nós gostaríamos de colocar em destaque, porque Arthur Joviano, que é o Neio Lúcio, Arthur Joviano, ele comenta o livro Nosso Lá, que estava sendo escrito. Vejamos bem, esta mensagem de Arthur Joviano é do dia 18 de agosto de 1943. Possivelmente você não era nem nascido. Em 1943, 18 de agosto de 1943, Chico estava com 33 anos de idade. E vejamos, os espíritos trabalhavam através de Chico Xavier em vários campos ao mesmo tempo, escrevendo vários livros ao mesmo tempo. Ele estava participando do culto, recebendo essas mensagens, estava recebendo de André Luiz, o livro Nosso Lar. Outros espíritos se comunicavam por ele, os poetas, os trovadores, os sonetistas, o espírito receitista, como eles chamavam, também se comunicava através do Chico, nas reuniões, receitando medicamentos homeopáticos. mas aqui, Arthur Joviano, ele faz um comentário muito interessante sobre o livro Nosso Lar, que então estava sendo escrito. Estava sendo escrito capítulo a capítulo. O livro possui 50 capítulos. Então, vejamos bem, ele foi escrito rapidamente. O livro é composto de 50 capítulos. E Arthur Joviano diz o seguinte aqui nesta mensagem. Estamos assistindo a sessão de vocês em torno das narrativas concedentes a nosso lar. Então, eles estavam participando. Era uma plena de muitos espíritos. Enquanto André Luiz estava escrevendo através de Chico Xavier, muitos espíritos ficavam ali na assistência, acompanhando o trabalho. Vejamos, trata-se de uma falange espiritual, de uma falange de espíritos esclarecidos, muitos deles superiores. Muitos deles nem estavam tocando lá o chão da casa, vamos dizer assim. Estavam assistindo tudo de mais alto. Estamos assistindo a sessão de vocês em torno das narrativas concernentes a nosso lar. Era como uma novela, né? Era como uma novela. Quase que toda reunião, um capítulo ou dois capítulos do livro, e Chico escrevia numa velocidade impressionante. Folgamos por identificar-lhes o interesse, porque os melhores trabalhos não são aqueles que despertam a mais forte emoção, mas os que proporcionam os maiores valores educativos. As sugestões desse livro são imensas. Os espíritos falando sobre o trabalho de André Luiz, as sugestões desse livro são imensas e valem como programas valiosos para todos os departamentos de atividades na Terra. Por isso que nós falamos que o livro necessita ser estudado, parágrafo a parágrafo, meditado. Ele pode sim ser lido como uma novela, mas não se trata de uma novela. É um livro altamente instrutivo, altamente elucitativo. Sem que vocês sintam, prosseguiu Arthur Joviano, ou Néio Lúcio, sem que vocês sintam, a mente se desloca para as esferas mais altas. Não somos mais o símbolo do rico a pedir água à bondade de Abraão em súplicas chorosas. Somos a criatura que compreendeu a própria necessidade e procura quebrar os laços da paralisia espiritual, observando Abraão e caminhando ao seu encontro. Afinal de contas, é preciso atravessar os abismos e graças ao Pai Eterno vamos atravessando os que nos separavam da Zona Superior. Na sessão seguinte, ou na sessão anterior, na reunião anterior, no dia 5 de agosto, Arthur Joviano já havia escrito sob o título aqui O Operário e a Sua Obra, também falando do livro. Ele dizendo aqui o nosso livro é de fato um trabalho muito profundo. Aparentemente dourado, com expressões quase fabulosas. É natural. Os elementos superiores não possuíam outro meio de trazer ao conhecimento dos leitores uma grande organização espiritual, se não desse modo. E creiam que as narrativas são pálidas no confronto com o real. Vejamos, num simples parágrafo, ele explica o livro, porque muitas pessoas imaginam que se trata de uma ficção. Nós conhecemos uma senhora, temos uma amiga em Portugal, espírita, ela é portuguesa, e certa vez vinda ao Brasil, ela disse, ela disse que quando começou a ler o livro Nosso Lar, ela imaginou que se tratasse de uma ficção, de uma ficção, e ela deixou o livro. Ela encostou o livro de imediato, e ela só conseguiu voltar a ler o livro e compreender o livro depois de dez anos. Só depois de dez anos, a dona Julieta Marques, ela é de Lagos, em Portugal, ela conseguiu voltar a ler o livro e compreender o livro, porque para ela, ela começou o livro e disse assim, português é muito sistemático, é muito direto, não, isso é ficção, eu não quero ler ficção, isso é ficção, trata-se de uma aula de ficção. Aqui está a explicação, olha aqui, o nosso livro é de fato um trabalho muito profundo, aparentemente dourado, com expressões quase fabulosas. Essa explicação veio em 1943, antes do livro ser editado. É natural, os elementos superiores não possuíam outro meio, não possuíam outro meio de trazer ao conhecimento dos leitores uma grande organização espiritual, se não desse modo. Quer dizer, os espíritos procuraram o recurso, vamos dizer, mais didático, mais pedagógico, mais acessível, que pudéssemos compreender, porque vejamos bem, o espiritismo é uma doutrina nova, surgiu em 1857, com a publicação de um livro dos espíritos, não é? Nós não temos aí nem 200 anos nós não temos aí nem 200 anos de O Livro dos Espíritos, que surgiu em 1857, não é? Então, é uma doutrina nova. Aqui no Ocidente, aqui no Ocidente, a nossa concepção religiosa, a nossa formação, em geral, era uma formação católica romana, não é? uma formação católica romana, com aquelas concepções teológicas da igreja, não é? Céu, inferno, purgatório, a existência de anjos, a existência do demônio, etc. Não é? Então, os espíritos, os espíritos estavam escrevendo, não é? Como escreveram? escreveram para uma coletividade que necessitava transitar de um pensamento para outro, de um pensamento um tanto ultrapassado, um pensamento um tanto arcaico, para um pensamento mais avançado. Como é que André Luiz, por exemplo, ele poderia nos falar a respeito da existência de cidades no mundo espiritual, quando nem mesmo Allan Kardec ele teve oportunidade de falar a respeito com os detalhes necessários, não é? No máximo, ele se referiu ao mundo dos espíritos, no máximo, ele se referia a acampamentos, ele falava em acampamentos nos quais os espíritos viviam. Agora, vejamos bem, os espíritos iam deixar cidades na terra para morar em acampamentos, no mundo espiritual, que é um mundo mais elevado, então André Luiz, ele teve que adequar, não é? Quer dizer, a obra não é só dele, Chico Xavier dizia que André Luiz também era médium, ele trabalhou como médium, ele trabalhou como médium de mais de dez espíritos, três ou quatorze espíritos, formavam uma equipe, uma equipe, e tudo o que André Luiz escreveu, ele submetia ao crivo desses espíritos. Ele não escreveu nada sem submeter ao crivo desses espíritos, entre eles, com certeza, Emmanuel, doutor Bezerra de Menezes e outros espíritos elevados, outros espíritos de elevada expressão como o próprio Espírito da Verdade, que era o protetor de Allan Kardec e que foi o coordenador da terceira revelação em nome de Jesus Cristo, o Espírito da Verdade, que era médium de Jesus e que Chico Xavier nos disse certa vez tratar-se de João Batista. Certa vez, Chico nos diz pessoalmente, na comunhão espírita cristã, ainda, que Allan Kardec havia recebido na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele havia recebido uma mensagem, uma comunicação, revelando a ele que o Espírito da Verdade era João Batista. Não é? Isso nos disse Chico Xavier e, claro, cremos na palavra de Chico Xavier e não a colocamos em questão hora alguma. Muitos dizem que o Espírito da Verdade é o Cristo. É o Cristo. Sim, é o pensamento do Cristo, porque o pensamento do Cristo é que atuava através de João Batista. Era o pensamento do Senhor. João Batista era o portador do pensamento do Senhor. Ele, por sua vez, também se fez médium do pensamento cristão e atuou junto a Kardec e dezenas e dezenas de outros espíritos na obra da codificação. Trata-se de um trabalho muito bem engendrado, de um trabalho muito bem organizado. Então, aqui neste livro, o Arthur Joviano, que é, repetimos, o nosso Néio Lúcio, ele nos fala que o mundo espiritual ele não encontrou outro meio, outro meio de nos trazer esta revelação e as demais outras revelações que se seguiriam com outros livros de autoria de André Luiz. E nosso Lá é um livro que já, inclusive, já virou filme, já foi para as telas e já foi também aproveitado em cinema, novela, teatro, cinema, novela, teatro. E André Luiz, há uma mensagem dele que nós colocaríamos aqui no prefácio, a guisa de prefácio, nós gostaríamos apenas de dizer aqui o que ele escreveu numa síntese extraordinária. uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. E é tudo isso que nós vamos aprender com as obras da doutrina espírita. Bem, nós vamos parando por aqui, continuaremos na próxima semana. Muita paz. Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Médio Unidade hoje através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço a todos que estão acompanhando o nosso programa, a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa e de resto a toda a programação da TV Mundo Maior. Nós estamos, neste ano de 2022, dando ênfase à obra bibliográfica de Chico Xavier, procurando falar a respeito, pelo menos das primeiras obras que foram lançadas. As primeiras obras que foram lançadas em sequência obedecendo a um planejamento espiritual de ordem superior. E na semana passada nós tivemos oportunidade aqui de falar sobre o livro Nosso Lar, o primeiro da série, de André Luiz. O livro é de 1943, foi recebido em 1943, mas publicado pela Federação Espírita Brasileira apenas em 1944. Aliás, no ano de 1944, a editora, a FEB, a Federação Espírita Brasileira, editou três livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. O primeiro, Cartilha da Natureza, de Casemiro Cunha, já falamos a respeito. Casemiro Cunha, um poeta de vassouras, ele era cego, e ele escreveu este livro extraordinário que foi prefaciado por Emmanuel no dia 20 de maio de 1943, Cartilha da Natureza. Em seguida, no mesmo ano, 1944, a FEB lança o livro Nosso Lar em sua primeira edição, uma obra extraordinária. e também, logo em seguida, no ano de 1944, a FEB lança Os Mensageiros. É o segundo livro da série. O livro Os Mensageiros. O prefácio é sempre de Emmanuel. Emmanuel sempre prefaciando todos os livros de André Luiz, porque Emmanuel era o espírito guia, o espírito protetor, responsável pela coordenação dessa obra mediúnica extraordinária. O prefácio de quase todos os livros que não eram de sua autoria, o prefácio é sempre de Emmanuel. Aqui mesmo no livro, por exemplo, Cartilha da Natureza, o prefácio é de Emmanuel sancionando a obra. E aqui nós temos o prefácio de Emmanuel do livro Os Mensageiros, Pedro Leopoldo, 26 de fevereiro de 1944. O livro como o livro Nosso Lar é constituído de capítulos interessantes, Nosso Lar 50 capítulos, Os Mensageiros 51 capítulos. E nos falando, dando continuidade, dando continuidade ao que André Luiz fala no livro Nosso Lar. E Nosso Lar, André Luiz fala a respeito dos diversos ministérios existentes na cidade de Nosso Lar, que é uma cidade-estado. Ela foi construída como uma cidade-estado, a feição das antigas cidades que existiam no mundo, particularmente Espanha, Portugal. Ela foi construída no Brasil, Nosso Lar, no século XVI, foi construída no mundo espiritual, aqui correspondente ao nosso espaço geográfico, foi construída no século XVI como uma cidade-estado. O que era uma cidade-estado? Era uma cidade que funcionava com autonomia, autonomia administrativa, autonomia econômica, autonomia política, com autonomia social. Eram cidades muradas, eram cidades muradas porque temiam a invasão, temiam a invasão dos bárbaros, etc. Então, eram cidades com grandes muralhas. Como em Portugal até hoje, se nós formos a Portugal, e mesmo no Brasil, em algumas cidades, na Bahia, em outros estados da região nordeste, se em Portugal nós ainda vamos nos deparar com pedaços, partes desses muros, eram cidades muradas. Por exemplo, quando nós estivemos em Lagos, em Portugal, fomos lá, fomos fazer algumas palestras, nós tivemos oportunidade de ver pedaços dos muros, as cidades eram fechadas. Então, isso vem do grego, a chamada cidades-estados, por exemplo, Esparta, Atenas, eram cidades-estado, cidades fechadas que possuem uma administração própria. E nosso lá tem um governo, o governador, tem o governador, tem os ministérios, tem os ministros, cada ministério com doze ministros, evitando a centralização do poder, são doze ministros em cada ministério. E aqui, neste livro, os mensageiros, ele vem nos falar mais sobre o que acontece no ministério da comunicação. O ministério da comunicação, em nosso lar, como o próprio nome diz, ministério da comunicação, seria hoje o ministério realmente da comunicação, não é? É o que trata da divulgação. E nesse ministério da comunicação, nos diz André Luiz, são preparados também diversos medianeiros, diversos médiuns, espíritos com faculdades mediúnicas consideráveis que vão reencarnar, vão reencarnar para trabalhar como médiuns na seara espírita, divulgando a ideia da imortalidade. Muitos deles fracassam, muitos deles fracassam, André Luiz conta a história aqui daqueles que infelizmente às vezes fracassam, como é o caso do Asselino, Otávio, são médiuns que vêm para cumprir uma determinada tarefa e se desviam. Infelizmente somos muitos os médiuns, e infelizmente se nós não vigiarmos o suficiente, nós acabamos por pegar qualquer atalho e nos comprometermos espiritualmente e comprometemos assim também a mensagem da doutrina espírita. Existem aqueles que conseguem triunfar parcialmente, parcialmente, existem aqueles que conseguem cumprir a sua tarefa quase que de maneira integral. Mas são os temas que são tratados aqui, nós vemos por exemplo a presença de Aniceto, Ismalia, são os personagens do livro, Alfredo, sua esposa, o romance de Alfredo, não é? É muito interessante este livro, mas nós gostaríamos aqui, não dá para a gente colocar, falar sobre o livro detalhadamente, mas nós vamos ver aqui o prefácio de Emmanuel, alguns trechos do prefácio de Emmanuel, para que nós tenhamos uma ideia do conteúdo da obra, do que que se trata a obra, é uma continuação, todos os demais livros de André Luiz, a partir de Nosso Lar, todos os demais livros de André Luiz desdobram o que André Luiz escreveu, registrou nas páginas do livro Nosso Lar, todos, missionários da luz, sobre o qual nós iremos falar oportunamente, obreiros da vida eterna, e vai por aí afora, é aquela série de André Luiz extraordinária que desdobra a codificação, amplia a codificação. Emmanuel diz aqui, lendo este livro que relaciona algumas experiências de mensageiros espirituais, certamente muitos leitores concluirão com os velhos conceitos da filosofia que tudo está no cérebro do homem, em virtude da materialidade relativa das paisagens, observações, serviços e acontecimentos. Forçoso é reconhecer, todavia, que o cérebro é o aparelho da razão e que o homem desencarnado, pela simples circunstância da morte física, não penetrou os domínios angélicos. É uma preocupação sempre dos espíritos nos falarem a respeito dessa humanidade ainda existente nas dimensões espirituais mais próximas. André Luiz nos fala a respeito de diversas dimensões espirituais, seriam sete as esferas da Terra. Inclusive, a Federação Espírita Brasileira publicou tempos atrás um livro muito interessante de autoria de Mário Frigieri, cremos que é assim que se pronuncia o seu sobrenome, Mário Frigieri, um livro intitulado As Sete Esferas da Terra. Então, com base no estudo das obras de André Luiz, esse nosso confrade fez um estudo muito interessante a partir da crosta terrestre. A crosta é o nosso planeta sobre o qual estamos vivendo, sobre o qual pisamos. Crosta terrestre. Então, ele fala a respeito de sete esferas. Duas esferas seriam subcrostrais. ou seja, seriam esferas existentes no interior da Terra. Abaixo da crosta nós teríamos ou temos a dimensão das trevas e mais abaixo a dimensão do abismo. Acima da crosta terrestre, nós temos essa dimensão denominada umbral que muitos se referem ao umbral de maneira pejorativa, não é? Mas isso demonstra um grande equívoco. Muita gente confunde umbral com trevas. Temos a dimensão das trevas? A dimensão das trevas é uma dimensão subcrostal. a dimensão umbralina é super crostal, ou seja, está acima da crosta. A dimensão umbralina abraça a Terra. Chama-se umbral. O que significa umbral? Se nós formos no dicionário e formos olhar a palavra umbral, significa passagem, porta de acesso ou portal. Por isso que se dá um nome, por exemplo, nós temos uma porta que separa a sala da cozinha, por exemplo. Aquela porta é umbral da sala para a cozinha ou da cozinha para a sala. é aquela porta. Essa dimensão umbralina envolve toda a Terra. E segundo os estudiosos, segundo André Luiz e segundo Mário Frigieri, ele diz o seguinte, que essa dimensão umbralina, essa dimensão do umbral, ela se divide em três subdimensões. Então, além das dimensões, nós temos as subdimensões. Vamos ficar apenas com a dimensão umbralina. O doutor Inácio Ferreira, vocês nos desculpem, o doutor Inácio Ferreira estuda muito bem esse assunto em toda sua obra. Em toda sua obra, o doutor Inácio Ferreira se dedica a estudar certos conceitos, certas colocações de André Luiz. Quais seriam essas três subdimensões? Nós teríamos, então, umbral grosso. Esse chamado umbral grosso é a dimensão espiritual vizinha da Terra, na qual, vamos dizer assim, se movimenta a grande maioria daqueles que desencarnam. Umbral grosso, vamos dizer, é a primeira dimensão. Depois, nós temos umbral médio, logo acima. E, finalmente, nós temos umbral fino. É como se nós, num prédio, por exemplo, um prédio, por exemplo, a gente tivesse o porão, o terra e os demais andares. Não é? É o porão, o terra e os demais andares. Nosso lar, por exemplo, é uma cidade que foi construída no umbral fino. É uma cidade que fica numa zona umbralina. Muitos dizem assim, nós falamos em nossas palestras, às vezes, brincando. Tem muita gente que fala que quando desencarnar quer ir para nosso lar, mas não quer ir para o umbral. Nós falamos assim, é impossível. É impossível. Você não pode ir para o nosso lar sem ir para o umbral, porque nosso lar ainda é uma cidade umbralina. É uma cobertura, mas está no umbral. Está na cobertura lá, mas está no umbral. Dali para a frente, dali para a frente, nós nada sabemos. Dali para a frente, nós nada, nada sabemos, nada conhecemos. Então, a nossa terra, a crosta terrestre, ela é constituída por sete dimensões. E vejamos bem o que nos fala aqui ainda Emmanuel, prefaciando esta obra extraordinária de André Luiz. O homem desencarnado pela simples circunstância da morte física não penetrou os domínios angélicos, permanecendo diante da própria consciência, lutando por iluminar o raciocínio e preparando-se para a continuidade do aperfeiçoamento noutro campo vibratório. Ninguém pode trair as leis evolutivas. Por exemplo, André Luiz nos revela, ele nos fala a respeito da existência da lei da gravidade, esta lei que foi descoberta por Sir Isaac Newton, a lei de gravidade, que todos os objetos a partir de sua massa, eles são atraídos para o centro da terra, é a lei da gravidade. E é uma coisa interessante, porque embora a terra seja redonda, embora a terra seja redonda, levemente achatada nos polos, você já pensou? Não há quem consiga saltar da terra, pular da terra. nós pulamos de uma mangueira, nós pulamos de um trampolim, nós pulamos de uma montanha, nós pulamos de qualquer lugar, mas ninguém consegue pular da terra. A lei da gravidade nos prende, ninguém consegue pular da terra, saltar da terra, e no entanto, nós podemos dizer que nós estamos sempre na beirada de um abismo. todos nós vivemos na beiradinha do precipício, na beirada de um abismo, que é o universo, o cosmos, estamos ali renteando o abismo, no entanto, estamos firmes, seguros, por essa lei. Então, André Luiz nos fala a respeito dessa lei, porque o corpo espiritual, o perespírito, também tem peso. É o peso específico, ele também tem peso. Assim como nosso corpo tem peso, o corpo espiritual também tem peso. O corpo espiritual tem forma, o corpo espiritual tem cor, o corpo espiritual tem tamanho, o corpo espiritual possui órgãos. Aqui, sem nenhuma ideia de separatividade, nada disso. Nós estamos nos referindo ao corpo espiritual, nós não estamos nos referindo ao espírito em si, porque o espírito em si, ele é desprovido de tudo isso. O espírito em si não tem sexo, o espírito em si não tem tamanho, o espírito em si não tem cor, o espírito em si, ele não tem forma, o espírito em si é essência, é espírito, nós estamos nos referindo a corpo espiritual, é por isso que quando nós desencarnamos, nós deixamos o corpo físico, nós não conseguimos sair volutando pelo espaço a fora, nós não conseguimos sair por aí volutando ou levitando pelo espaço a fora, por quê? Porque a lei da gravidade também existe, essas leis da física que funcionam aqui na terra, elas funcionam também adequadamente no mundo espiritual, essas leis da física que conhecemos aqui na terra, leis matemáticas e determinadas outras leis que nós não vamos entrar aqui agora em pormenores porque teríamos que fazer um estudo muito complexo e muito aprofundado, mas essas leis da física elas vigem também no mundo espiritual, não é? Quem está no mundo espiritual está pisando um chão firme, um terreno firme, como nos fala André Luiz e Mário Frigieri, retrata isso muito bem, no livro já citado por nós, as sete esferas da terra. Assim como na terra nós temos terra firme sobre os pés e céu aberto sobre a cabeça, no mundo espiritual também é assim. Nós vamos ter terra firme sobre os pés e vamos ter céu aberto sobre a cabeça, é o infinito, até que nós possamos alcançar uma condição espiritual mais transcendente. Quando nós alcançarmos uma condição espiritual mais transcendente de superação da matéria, a matéria deixará de existir para nós. Nós não vamos nem mais enxergar matéria, nós vamos atravessar qualquer objeto material como se ele não existisse, mas isto quando nós chegarmos numa condição espiritual mais transcendente. Foi assim, por exemplo, que Jesus conseguiu caminhar sobre as águas, multiplicar os pães e os peixes, transformar a água em vinho, curar células cancerosas e leprosas, etc. Bem, o nosso tempo está chegando ao seu final. Na próxima semana nós estaremos aqui. Muita paz!